Aqui está uma bonita truta, vamos devolvê-la. Aqui está um belo peixe, uma truta faria, se tirou à colher da Cape Perlain, prateada, bom peixe. Vamos devolver esta bela truta. Que bela truta é, é mesmo uma boa truta. Vai! Aqui uma truta, mais uma vez a Cape Perlain, a mostrar que o que também é barato também funciona. Não é? Apenhou esta trutinha, um dia em que só o prateado está a funcionar. Vamos lá, calma, calma, calma. Calma menina, bem gordo. Vamos lá. Lá veio esta pequenita curiosa. Vamos lá devolvê-la. Vamos. Mais uma trutinha. Colher prateada. Vamos devolvê-la. Vamos devolvê-la. Vamos devolvê-la. Vamos devolvê-la. Vamos devolvê-la. Mais um belo exemplar. Vamos devolvê-la. Mais um belo exemplar. Aí está, mais uma, vamos devolvê-la.